Bom, e aí um outro ponto que praticamente fecha esse de cima que a gente falou, como que eu posso ser um arquiteto sem ser arquiteto? Como que eu posso efetivamente ser, assumir esse papel de arquiteto sem ter o papel efetivo, sem ter o chapéuzinho ali, ser contratado como um? O primeiro ponto, e o mais importante de todos, você não vai achar isso em lugar nenhum, em literatura nenhuma, eu nunca achei, mas é começar a fazer perguntas, começar a conversar com as pessoas e levantar o que a gente chama de RAs, os requisitos de arquitetura. A gente organiza isso assim na nossa metodologia para ficar fácil de você mesmo entender, você se organizar e saber, poxa, eu estou nessa fase de levantar requisitos de arquitetura, que é uma fase onde eu vou fazer perguntas, muitas perguntas. Por que eu vou fazer perguntas? Essas perguntas vão ajudar a fazer o meu desenho, ajudar a direcionar a minha solução. Então, sem fazer pergunta nenhuma, que tipo de solução você vai dar? Você vai começar a construir opiniões, vai começar, poxa, aqui talvez precise de um API Gateway. Legal, qual? Vou colocar qualquer um, vou olhar na internet qual foi o mais bem pontuado e vou trazer para cá, né? Inclusive, a gente tem um conteúdo que fala sobre como fazer POCs, que é presos em RAs, tá? A gente tem aqui no canal também conteúdo sobre isso, vale a pena dar uma olhadinha depois. Então, assim, é por aí, você precisa fazer perguntas para construir a sua base, para começar a fundamentar a sua solução, tá? E é importante que você organize essas informações, não é simplesmente perguntar e, ah, beleza, entendi, sai daqui e acabou. Não, anota, é importante anotar, é importante ponderar o quão importante, né, aquele ponto, o quanto aquilo é importante para a empresa. Segurança, beleza, o cara falou que tem que ter um HTTPS. Pergunta, mas por quê? Ah, tem que ter em tudo. Uma vez, teve um cara de segurança que falou para mim, não, tem que ter em tudo, mesmo nos componentes internos ali, numa coreografia. Poxa, mas por quê? Interno, estou numa caixinha fechada, ninguém tem acesso a isso. Se o cara conseguir chegar no servidor, né, dentro do servidor, dentro do container ali onde tem os componentes, dentro do cluster, o cara consegue fazer tudo. Que diferença vai fazer a mensagem estar criptografada ou não, né? E aí, depois, explicando, justificando, falou, olha, aqui a gente vai ter uma perda muito grande de performance. Com o HTTPS aqui, seria melhor ser até TCP e IP nativo, né, para ter mais um desempenho melhor interno dentro do core. E aí, com o desenho fica tudo mais fácil. Olha, impossível. Se o cara chegar aqui, entrou dentro dessa caixinha, abraço, quebrou tudo, né? Já comprometeu a segurança. A gente tem que garantir que ele não entre aqui, né, o invasor. E aí, você tem que ter uma camada, tem que ter um Akamai na frente, um Cloudflare, alguma camada de segurança precisa ter na frente, né? Se a gente estiver falando de infra, on cloud, né? Se for on-premises, tem outros componentes também de infra que são possíveis, né, de se aplicar. Então, ó, percebe? Perguntas, né? Começar a fazer perguntas. E em cima dessas perguntas que você fez, começa, antes de sair codificando, ou, independente do seu trabalho, de ser codificar, ou fazer teste unitário, fazer teste ali de qualidade ou de infraestrutura, faz um desenho. Faz um desenho em cima dos pontos que você levantou do seu entendimento. Você fez um monte de perguntas, né, para entender o que é o projeto, para entender como que o projeto funciona, e você fez perguntas de preocupações das áreas. Então, tenta tangibilizar, transformar essas preocupações, essas dores, né, e toda essa visão que você obteve nas perguntas que você fez, em um desenho. Porque é natural, você vai participar de reuniões, mesmo que sejam só de negócios. Nessas reuniões, vai colocando suas perguntas ali, tenta pelo menos algumas de infraestrutura, algumas de segurança, colocar no meio, né? E mesmo que você não tenha papel, ok? A gente está assumindo que você não é o arquiteto, se você é um desenvolvedor, por exemplo, que está ali no projeto. Vai doer em alguém, se você fizer uma pergunta? Olha, e a infra? E que protocolo que a gente vai utilizar aqui, né? E aqui, né? E esse banco? Por que a gente vai usar esse banco? Tem que ser realmente esse? Será que não faria sentido ser esse, né? E segurança? Como que está funcionando? Já está todo mundo complace com a LGPD? A gente precisa se preocupar com isso. Só de você fazer esse tipo de pergunta, né, começar a se aprofundar, vai demonstrar no mínimo interesse, né? E vai elevar a sua relevância, naturalmente, né? A sua relevância aumenta naturalmente, à medida que você está se interessando mais do que simplesmente pegar o negócio e sair, né, implementando de qualquer forma. Então, fez isso? Respira, desenha, e aí você sai implementando. Percebe? Isso é arquitetar. Você está projetando, você está pensando em todos os pontos, no máximo que você conseguiu levantar dentro do escopo que você tem de visão, né? Você está levantando essas informações e está transformando isso em visões. Está ajudando o time a entregar um produto melhor graças a questionamentos que você fez. Isso é arquitetar, né? E melhor ainda se você conseguir ali, né, antes de propor, por exemplo, um ponto, tem um ponto aqui que vai ser complexo, tem uma estrutura de árvore aqui, o que eu faço? Dá uma olhadinha para ver se não existe um padrão que resolve aquilo. Existe, né? Por exemplo, a estrutura de árvore que a gente falou existe o padrão composite, né? Poxa, eu vou ter um problema muito sério de memória. Será que não vale a pena usar um padrão de projeto do Goff mesmo? Um singleton, um flyweight, né? Então, assim, quando você se deparar quando você fizer o seu desenho naturalmente vai começar a ficar claro e eu estou falando de desenhos high level não estou falando para você sair fazendo um desenho que vai te consumir um dia, dois para fazer, não. Coisa, desenho simples, às vezes numa lousa. Pega uma lousa, desenha, bate a foto e depois, se for o caso, você redesenha. Desenha num papel, desenha num caderninho. É importante desenhar antes de você fazer. Você ganha, tangibiliza. concretiza a solução. Você tira da tua cabeça, né? E quando você faz isso você mesmo começa a ter uma visão diferente da coisa toda. Tá bom?